Música Gente, visite o nosso canal no Youtube Enem por Matheus Prado Você associando-se lá, você vai ter todas as informações a respeito do Enem Questão que tem uma tabelinha, certo? Que vai se transformar em uma PA A tabela seguinte apresenta a média em quilos de resíduos domiciliares produzidos anualmente por habitante no período de 1995 a 2005 Que é a parte que está em branco aqui Em 1995 foi contabilizado por 460 quilos 2.500 quilos, 2.500 quilos, 2.500 quilos e 540 quilos Repara que isso aqui é uma PA Por que que é uma PA? Gente, o meu primeiro termo vai ser o que? 460 quilos E repara que daqui pra cá teve um aumento de quanto? De 40 quilos Daqui pra cá também teve um aumento de quanto? De 40 quilos Logo a minha razão vale quanto? 40 quilos Gente, ele quer saber qual vai ser a previsão se continuar nesse ritmo Qual a previsão vai ser em 2020 Gente, se o meu A1 foi em 1995 Em A2, mais 5 anos, foi em 2000 A3, mais 5 anos, vai ser o que? 2005 O meu quarto termo, mais 5 anos, 2010 Meu quinto termo, mais 5 anos, 2015 O meu A6, mais 5 anos, vai ser quanto? 2020 Então, pra saber a produção de lixo Eu vou precisar do que? Achar o A6 Lembrando que AN é igual a 1, mais N-1, vezes a razão Que é o termo geral de uma PA Se eu quero o N valendo 6 Vou substituir N por 6 N por 6 O meu primeiro termo vale 460 Que está aqui, tudo bem? E minha razão vai valer quanto? 40 Substituir por razão, 40 6 menos 1 vai dar 5 5 vezes 40 dá quanto? 200 Logo, o meu A6 vai ser o que? 460 mais 200 vai ser o quanto? 660 quilos Então, a previsão de produção de lixo No ano 2020 vai ser o que? 660 quilos Gente, pra adquirir os nossos produtos www.guienem.org.br E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.